com nós havíamos falado, nós estamos aqui já com o prefeito Tim Medeiros do município de Capitão de Campos e os assuntos são diversos, né? Primeiro a gente vai dar boas-vindas aqui pra ele, tem um bom tempo, né? Que ele não participa aqui conosco no Jornal da Imperial e aí hoje a gente vai ter essa oportunidade da gente poder atualizar aqui pra sabermos como é que está sendo a sua administração lá no município de Capitão de Campos. É um grande prazer, prefeito entrevistá-lo aqui pro Jornal da Imperial ao vivo, nós aqui da bancada, Tony Lima, Romilson, né? Pra gente falar de diversos assuntos relacionados ao seu trabalho. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. É, muito obrigado a todos vocês que fazem a Rádio Imperial e dizer pra vocês também que é um prazer nosso e pra qualquer ouvinte de rádio, apaixonado pelo rádio, fazer parte aqui da Imperial. Capitão de Campos não tá chegando, ele tá voltando aqui pra fazer esse conjunto, essa e compartilhar junto com vocês a boa notícia. E as boas notícias chegam, né? A dois mil e vinte e dois, vamos tá tratando aqui da sua administração, fazendo uma espécie de avaliação aqui em diversas áreas e aí a gente elencou aqui algumas pastas importantes que a gente pode citar aqui primeiro a educação, como é que tem sido o trabalho da educação lá no município de Capitão de Campos, tendo em vista que a gente tá retornando aí de uma pandemia, né? As atividades estão retornando, retornando, né? E as escolas tiveram que se reinventar, né? Nesse novo modelo de de trabalho junto aos seus alunos. Como é que tem sido esse incentivo a educação lá no município? A educação, ela ela foi uma pasta e é uma pasta que que há interesse da sugestão desde o início. Cês sabe que a política, todo e qualquer político, quando sobe num palanque, a primeira coisa que ele faz é dizer que vai melhorar a educação, melhorar o salário do professor, mas muitas vezes fica apenas no palanque e não desce pra realidade. Eu tava conversando ali há pouco com o gerente de vocês, o doutor Jessin, e explicando pra ele que que nós chegamos a números inéditos na educação do nosso município. Não só investimento, como também em qualidade de serviço. Pra você ter uma ideia, nós conseguimos eh eh construir em seis anos de de mandato cinquenta e cinco salas de aulas, todo o padrão MEC, estrutura invejada, todas as salas com ar-condicionado, a escola infantil, nós conseguimos construir uma creche fenômeno que acho que você já viu falar, que é um uma estrutura adequada pras crianças do nosso município, que construímos junto com essa creche e até um beçário. É uma coisa inédita a nível de estado do Piauí, uma montagem estudada, específica pra atender as crianças de de seis meses a um ano e seis meses e uma estrutura também nessa creche e acompanhada de uma infraestrutura de um pequeno resort com piscina eh com mini quadras de esporte pra que a gente possa incentivar as crianças logo na idade certa que que a gente precisa pra que a pessoa comece a ter aquela ideia do esporte e da educação. A educação nossa também tem outro grande privilégio que a nossa merenda escolar também é muito respeitada. Nós já recebemos a nossas crianças, nós pegamos em casa, onde se colar mesmo na zona urbana, evitando assim a exclusão do aluno na sala de aula e já recebemos com café da manhã. Isso desde o primeiro ano da nossa gestão. Isso aí é inédito, né? É inédito. O nosso professor também eu acredito que que pode ter alguns desagradáveis por por salário, porque salário nunca é muito, mas é um dos melhores pisos do estado do Piauí, inclusive o nosso piso já tá garantido pra esse ano de quinze por cento, nunca e hoje nosso salário é acima do piso em torno de oito por cento e pagamos em dia. Agora mesmo fechamos o ano de dois mil e de dois, de dois mil e dois com cento, com duzentos e cinquenta por cento de acima do salário de gratificação por sobra de salário, sobra de rendimento do Fundeb. Que é aquele rateio. É o rateio. E nós pagamos aí o professor que chegou a receber quase vinte mil reais extra. Então isso é muito bom, traz uma satisfação e um incentivo também pra educação, né? Isso. Vamos falar aqui de uma outra área que também é muito importante, o social, por exemplo, né? Tem muitas pessoas ainda que são carentes, que dependem muito do social, como é que tem sido desenvolvida essa área lá, prefeito? A secretaria de social, eu eu sempre passei ela eh pra por acordos políticos e sempre tive problema e tive alguns problemas e eu deixava à vontade e parece que aquela pasta ficou pra pra acontecer problemas políticos e mas só agora ela voltou com gestão diretamente com a com o apoio do prefeito e a gente tá criando ações novas e faz tudo aquilo que aquilo que é de capacidade do serei, aquele acompanhamento às pessoas mais carente com a entrega de cadeiras de roda, o acompanhamento do do Bolsa Família, aquilo tudo e agora nós criamos também através da assistência social há dois anos atrás, mas que não foi ainda implantado, vai ser implantado agora nos primeiros meses do ano de dois mil e vinte e três, que é o Bolsa Gestante. Esse Bolsa Gestante é um programa que muita gente, muitas vezes a gente pensa só na criança e não pensa naquela mãe que não tem o que comer. Ela vai elevar um valor em média de trezentos reais pra aquelas mães carentes, principalmente aquelas que não tem maridos, que vivem só, fazendo com que ela possa se alimentar melhor e pra e daí poder produzir um leite materno mais saudável e assim alimentar melhor suas filhas. Pra pra poder participar desse programa tem que tá no Cade 1. No Cade 1. Tem que ter no Cade 1, todos aqueles procedimentos e alguma coisa mais. principalmente ser solteira, vai atender até seis meses, que é aquele meio, é a quantidade de mês necessário pra que no mínimo a criança tenha o colostro, leite principal da mãe. Uma das grandes preocupações, prefeito, geralmente das pessoas que vivem uma cidade de porte menor, é a área da saúde, né? Hospital, municipal, muitas vezes o medicamento, atendimento médico, não é fácil você manter ali uma, se for a movimentação, final de semana acelerada, acidentada, fica complicado. Como é que tá a estrutura em questão de saúde ali no município? Saúde é uma parte que eu considero ela um pouco esquecida a nível nacionalmente. Uhum. Acho que é onde a gente vai, a gente vê essa reclamação. É os os hospitais regional funcionando precariamente, os funcionários, os os as unidades de mista, na na no caso o meu município que tem unidade mista, que tem um repasse do governo do estado muito pequeno, muito pequeno. Uhum. Em torno de trinta mil e que só vivem atrás, isso dificulta muito esse funcionamento. Mas eu avancei, eu avancei muito e a comunidade sente esse trabalho. Uma das primeiras coisas que eu fortaleci foi a questão da regulação. A regulação hoje é muito bem atendida, com a equipe muito boa e logo no primeiro ano da minha gestão, com três meses de gestão, eu comprei um ônibus. Um ônibus com um ar-condicionado, com tela de DVD, com um enfermeiro, um motorista capacitado, que leva diariamente hoje o nossos o nossos paciente é que que precisa desse atendimento da cidade maior, no caso Terezinha. E hoje nós atendemos por por dia em média de setenta, ou de trinta e cinco pessoas por dia. Além dos serviços de ambulância. Nós temos três ambulâncias, estamos adquirindo mais uma agora, já está licitada, paga por inclusive, só faltando fazer aquela transformação, um Hilux, ano zerada, Toyota, pra ter mais capacidade pra entrar tanto na zona urbana como na zona rural. Mas o mais especial desse serviço é que eu acabei a politicagem na saúde. Eu acabei essa politicagem na saúde e eu, como eu falava pouco ali pra um colega, eu eu dizia que as pessoas não precisam muito de político, as pessoas precisam muito de gestão. E com esse intuito, com essa vontade de fazer o melhor pela minha cidade, a qual eu nasci, de lá pra cá eu não deixei faltar um médico. E peguei meu município com quatro médicos, hoje nós temos dezesseis. Entre esses dezesseis médicos, nós temos médico vinte e quatro horas, três ambulâncias de plantão, sem precisar do prefeito, nem pra bater seu carro. Todo mundo, o hospital funcionando. Tá faltando alguma coisa ainda lá? Tá sim. Mas muita coisa nós temos que alguns municípios até de porte maior ainda não conseguiram. Vou dar um exemplo. não sei se vocês sabem o que é SEREI. O SEREI é um centro de atendimento às pessoas com deficiência, às crianças com deficiência. Esse SEREI, ele hoje atende cento e quarenta pessoas em média, crianças de pessoas carentes que têm autismo, deficiência física e que nós temos além de profissionais normais como fisioterapeuta, como fono, nós temos neuropediatra, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos pediatra que faz esse serviço só não na rede de saúde, mas também na rede educacional. Quer dizer, foi uma pasta que nós avançamos muito e chega com muitos serviços de qualidade à nossa comunidade. Bom, nós temos aqui duas indagações aqui, prefeito, é participação do pessoal de lá mesmo, da região, a Maria dos Santos, que é da localidade Montes, tá querendo saber aí sobre a reforma do posto de saúde lá da comunidade, como é que tá? Eu acredito que a Lourdes, ela pode ter me visto lá ontem e que hoje já teve trabalhado lá, limpando o posto e que nós vamos deixar o posto na mesma estrutura de um posto que nós inauguramos agora no Barra Estação, o posto Vivilê. Era um posto construído no passado, esse posto com a estrutura muito inadequada para o atendimento de saúde e nós estamos praticamente danificando ele, por contrário, por todo e fazendo um posto novo. O início das obras começa na segunda-feira e você aí, minha amiga Lourdes e meus amigos do monte, vão ter mais uma paciênciazinha e eu quero explicar a vocês que não vou deixar de ser atendido também pelo posto. Vamos fazer um atendimento agora do mês de janeiro ainda na unidade da comunidade mais precária e qualquer outra necessidade pode procurar os postos de saúde do município. Bom, o outro aqui eu creio que seja de algum conselheiro tutelar, perguntando aqui sobre a questão do décimo terceiro dos conselheiros lá. Isso aí é um assunto particular que ele pode conversar comigo a hora que ele quiser, ele tem liberdade e quero dizer até o seguinte que que algum prefeito que tiver me ouvindo sabe que conselho tutelar é um sistema criado pelo governo federal que não vem nenhum recurso para o município. Os municípios pra pagar essa finalidade a gente tem que desembolsar de outro lugar e os conselhos do Dailar eu tenho certeza que ele tem toda a satisfação do bom tratamento que eu tenho para com eles. E a outra que é uma um elogio né? Parabéns aqui capitão de campos hoje é uma cidade realmente respeitada pela gestão onde faz a sua função respeitando aí todos com muita igualdade hoje sim podemos chamar capitão de campos de cidade parabéns ao prefeito. Então aqui é um elogio ao seu trabalho que o senhor tem desenvolvido lá. Em relação ao CRAS da cidade de capitão de campos voltará a funcionar uma outra pergunta aqui também. Irá sim nós estamos fazendo a nova convocação nós temos inclusive sobre o CRAS nós temos uma emenda parlamentar do deputado como era o deputado era o rapaz até da oposição hoje nós vamos construir uma o dinheiro é pouco em torno de duzentos e pouco mil mas a construção em torno de trezentos e quarenta mil a gente vai arcar e vai construir esse CRAS. O CRAS voltará a funcionar normalmente na segunda-feira com nova estrutura e com muita gente boa pra atender. Amém. Infraestrutura como é que tá o trabalho da infraestrutura lá prefeito? Meu amigo quando a gente pensa no município quando a gente pensa na sociedade e seu povo a gente não espera dinheiro pra construir porque dinheiro nunca tem projeto nunca tem o nosso Brasil é envolvido e bem envolvido pela pela burocracia. Se você esperar tempo bom as coisas não saem e eu desde o meu primeiro dia de gestão já tô com seis anos e esses seis anos eu aprendi com isso que quatro anos se passa tão rápido se a gente esperar vencer todas as burocracias toda a dificuldade do mundo não sai nem do lugar e eu me dediquei a entender que pra ser prefeito é a mesma coisa de ser um cidadão que não é rico mas que tem esperança e que tem vontade de trabalhar se ele quer fazer uma casa ele começa ele começa pelo terreno começa pelo alicerce que um dia ele vai ter uma casa e assim é um prefeito que quando passa por uma rua esburacada e não pode fazer ela de uma vez compra uma carrada de pedra compre isso e faça isso ele não pode fazer uma estrada e buracada vá devagarzinho com seus dois caminhões um caminhão que a prefeitura tem estrutura e vá fazendo e com isso nós chegamos ao patamar de ter hoje mais setenta mil metros de causamento construído com recursos próprios de ter todas nossas vicinais em perfeito estado de funcionamento de ter uma uma cidade iluminada cem por cento com energia LED de ter transporte de qualidade e com isso quando a gente fala essas coisas muita gente que tá por trás mas a gente vem das mensagens aí recebida a gente percebe que as pessoas estão vendo o que que eu tô fazendo as pessoas ver o que eu tô fazendo as solicitações recebidas aí quando eu não tô fazendo tá na mente e assim quem mora em Capitão de Campo é a qualidade dos serviços é a qualidade das praças ver a qualidade das estradas e de muitos serviços agora mesmo nós estamos hoje no segundo mês da construção de um estádio com recurso próprio que eu já consegui pagar mais de quarenta por cento dessa estrutura é uma arena que poucos municípios vai ter o prazer de ter esse estádio bacana bacana mesmo é com drenagem com irrigação de qualidade são noventa pivô de irrigação com iluminação impecável a luz de LED um estádio pra gente agregar qualquer partida de futebol e aí como é que se faz como um pobre quer um estádio como um pobre quer zelar pela sua cidade bom são muitas as manifestações já já o Romilson vai continuar aqui com os outros temas mas a gente vai fazer o registro aqui das inúmeras algumas manifestações de apoio algumas indagações também como já fizemos a lucivânia deixa eu ver bem que a lucivânia está dizendo o melhor prefeito do Piauí boa tarde parabéns ao prefeito Tim Medeiros aí pelo trabalho a Lucélia participando aqui também Ana Célia diz o seguinte eu não deixo de votar em meu prefeito Tim Medeiros esse sim é um prefeito de respeito Ana Célia participando aqui Laiane parabéns aí pelo prefeito maravilhoso que a gente tem na nossa cidade quem mais chegando por aqui boa tarde parabéns ao prefeito pelo trabalho acredito que todo município tem condição sim de fazer algo melhor para oferecer os seus munícipes né vejo sua força de vontade aí a gracinha talvez até algumas pessoas aqui o senhor até conheça pessoalmente né pela popularidade que o senhor tem por lá é isso aí é gratificante isso que nós ouvimos e isso não deve nos empolgar né não deve nos empolgar a gente tem que entender que isso é um direito da do do munícipes de seus cidadões e cidadãs do município receber os serviços de qualidade e nem eu também devo me empolgar por achar que eu tô fazendo o máximo não eu tô fazendo aquilo que é direito aquilo que deve ser feito pela minha cidade e continuaremos trabalhando até o último dia e ainda trabalhando muito para que o meu sucessor é entre nessa linha que eu não sei quem é mas deve entrar nessa mesma linha porque quem vai ganhar ele e vai ganhar a cidade. Esses registros agora pouco foi pelo WhatsApp agora aqui pelo Facebook nós estamos ao vivo aqui na nossa página prefeito e a Tereza Magalhães prefeito Tim Medeiros melhor prefeito parabéns Remédio Souza parabéns prefeito Tim Medeiros aí pelo beleza um trabalho quem mais aqui o Carlos César parabéns aí pelo trabalho que o senhor tem feito em nossa cidade prefeito Tim Medeiros Deus continue ali lhe abençoando sou fã demais de você da Imperial Tim Medeiros parabéns pelo lindo trabalho é a Dani Pereira aqui Tereza Magalhães também aqui parabenizando são muitas as manifestações a Rosana Maria prefeito eh aqui é uma solicitação em relação lá a caixa da deixa eu ver aqui é tampa da caixa d'água em Guaribalde tem uma comunidade sim chamada assim? Sim eu posso estar dizendo Guaribalde era uma comunidade que que quando nós recebemos não tinha uma gota d'água e nós conseguimos cavacar é escavar três poços mas o cavacar é lá do 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 passado né? Isso é nós conseguimos escavar três poços com caixa d'água hoje com água encanada em toda a casa e calçamento é uma comunidade quase rural toda quase setenta por cento calçado e hoje graças a Deus só falta uma tampa da caixa. É o é o mínimo possível. É o mínimo possível que dá pra ser feito. E se tratando de interior a gente se preocupa muito com isso porque a gente sabe que interior é muito ligado à agricultura essas coisas. O município como Pedro II por exemplo as pessoas têm uma preocupação as pessoas que fazem uma produção por exemplo às vezes a prefeito tem a a forma de ajudar que é comprar esse material inserir na merenda escolar enfim ajudar a fomentar a agricultura no município. Como é que está esse trabalho ali na região que o senhor administra? Eu até me orgulho de falar da agricultura do meu município. É uma pasta minha. Eu sou técnico na área. Trabalhei quatorze anos na Amaté e desde o primeiro ano da minha gestão eu criei um trabalho de aração. Uhum. Onde a prefeitura através da Secretaria Municipal de Agricultura faz um cadastro de seus trabalhadores e aquele considerado pequeno produtor rural a gente leva com uma e meio hectare um hectare e aí facilitando a vida dele e de lá pra cá a gente tem avançado muito ano passado nós chegamos a quatrocentos hectares esse ano vai aumentar muito mais mas só que esse ano nós fizemos um trabalho muito mais importante nós pegamos duas áreas duas áreas muito importante usar estamos usando toda tecnologia necessária com assistência técnica nós estamos usando esse campo como se fosse um campo administrativo e lá no final a gente quer fazer um dia de campo o que é esse dia de campo é uma sala de aula rural pra se a gente chegar e mostrar ao trabalhador porque na mesma área que era plantada no passado nós conseguimos triplicar ou talvez até mais do que triplicar a produtividade com isso nós levamos pra essa terra a correção do solo a drenagem nós levamos a aração a gradagem a correção do solo com calcário e com NPK e o plantio vai acontecer agora na primeira chuva que der que vai acontecer agora esse plantio vai ser feito por máquina nesses vinte hectares com semente selecionada você tem uma ideia nós compramos essa semente a quarenta reais o quilo quer dizer mas pra mostrar a necessidade de levar também aquele conhecimento ao trabalhador rural pra que ele entenda que às vezes ele morrer de trabalhar pra ter três quatro hectares é muito mais necessário que ele tenha um hectare e e plantado obedecendo a assistência técnica e a nova tecnologia de plantio o nosso produtor rural desde o ano atrasado a gente faz esse cadastro lá na merenda escolar pra gente adquirir nós temos muita dificuldade ainda mas com esse novo trabalho eu com certeza a gente vai continuar continuar fazendo essa luta a gente já tem alguns produtores vendendo minimamente ainda mas com esse essa nova influência com certeza aumento da produtividade a gente vai conseguir comprar muito mais ainda da agricultura local. Mais manifestações aqui né e a gente faz esse registro aqui agradecendo imensamente a isso aí que tem muita gente acompanhando a gente até de outros estados brasileiros que são de capitão de campos aqui pela internet e são inúmeras as manifestações aqui prefeito já já a gente vai falar aqui de futuro né estamos em dois mil e vinte e três nós temos aí uma gestão do do governo do PT nacional e também no estado né e eu sei que o senhor tem uma boa relação com todo mundo né de forma geral e aí a gente vai falar também disso mas aqui vamos as manifestações né eh parabéns ao prefeito pelo trabalho acredito que todo município tem condição sim de ter um trabalho como esse capitão de campos tem uma gestão brilhante prefeito Tim Medeiros a Gabriela eh deixa eu ver quem mais aqui prefeito Tim Medeiros trabalha muito em capitão de campos é o Adonias boa tarde sou Dênia da comunidade Oiteiro parabéns aí prefeito Tim Medeiros pelo belo trabalho que está fazendo outra que eh melhor gestão para os agentes comunitários de saúde somos bem valorizados pela gestão é o Raimundo Melo aqui participando se falando de futuro tem uma uma indagação aqui prefeito em relação a questão de concurso público a prefeitura pensa nisso como é que está esse pensamento? Sim pensa e já estamos trabalhando pra isso o que eu tenho eu venho fazendo no momento é como diz um um ditado de um amigo meu tô sentando eu tô deixando os governo federal e estadual andar eu quero sentir mais de perto a economia do nossa nação e do nosso estado e principalmente do município pra gente não dar pontapé errado ver como é que as coisas se sentem a novas administração ainda tá assim como se nós estivéssemos assistindo o filme o filme começando passando aquele monte de letrinha quer dizer a gestão não iniciou ainda por isso não vamos colocar a carroça na frente do boi pra não ser atopelado mas eu acredito daqui pra junho com certeza nós iremos fazer um grande concurso público pela uma grande instituição. Em todas essas áreas que nós já avaliamos aqui o trabalho do senhor esse ano de dois mil e vinte e dois educação social saúde né é o que mais infraestrutura agricultura e outras áreas aí que o senhor queira citar projetos aí pra dois mil e vinte e três como é que segue aí pra essas pastas? Eu eu nunca planejei muito porque eu te falei que a burocracia do nosso dos países é muito grande né? Às vezes você tem um recurso na FUNASA por exemplo e você passa o ano todinho ano e meio, dois anos brigando pra regulamentar, alicitar e um monte de técnico analisando e a gente termina perdendo aquela obra sem forma que a gente entende. Assim também acontece na Fundação Nacional de Saúde na FUNASA existe uma burocracia muito grande aí no início da minha palestra da minha conversa eu dizia pra vocês que eu passo numa rua vejo a necessidade de um serviço e ali eu vou me organizando e vou fazendo agora eu tô dando pontapé inicial nessa obra grande que é do estádio uma obra de mais de um milhão de reais e eu não tenho dinheiro eu tenho que me organizar pra me ir pagando ela com aquilo que eu tenho e não deixar a obra parada porque se parar tudo é recurso próprio se a gente parar fica difícil pra gente voltar porque vem outras necessidades certo e assim é noutras áreas quer dizer eu vou continuar com a minha minha estrutura de trabalho com minha fé de trabalhar de avançar da mesma forma que eu tô amanhã eu preciso fazer isso eu vou cuidar disso aqui e se Deus quiser esse dois último ano vai ser muito mais produtivo para o meu município porque com certeza durante o I6 eu adquiri muita experiência muito manejo pra lutar com recursos muito manejo com o povo acho que você não sei se você observou sentiu o que eu senti nas mensagens cara todo mundo é é 90% do povo elogia esse prefeito mas sabe por que não é não é elogiar eu não sou aquele prefeito de gabinete eu acabei com aquele negócio de prefeito chegar num lugar e todo mundo olhar pra ele é um cidadão comum de sentar na praça com as pessoas como qualquer outro de resolver o problema cara a cara sem andar com puxa saca atrás dele as pessoas têm livre liberdade como prefeito como tem com qualquer outro cidadão do meu município ali a gente vai discutindo e administrando aquela pequena cidade que hoje em dignidade e em respeito é uma grande cidade de todas essas pastas citadas aqui prefeito como é que é esse entrosamento porque a gente sabe que o senhor não trabalha sozinho né tem toda uma equipe né que trabalha com o senhor todas essas pastas tem pessoas que foram escolhidas às vezes de forma técnica ou política ou os dois juntos né mas a gente sabe que existe esse trabalho que é feito pelos secretários como é que é esse entrosamento essa liberdade também com os secretários eu sou um pouco chefe um pouco liberdade mas também eu sou chefe ontem mesmo eu tive uma reunião com todos os secretários pontuei onde falta a gente trabalhar e pontuei onde tá indo muito bem e daí pedir cada um que elaborasse um plano de trabalho pra esse ano eu tenho esses dois últimos anos final da minha gestão como um ano muito importante pra minha história pra história de todo secretário como pra história de capitão de campos fazer com que a gente seja muito proveitoso porque um político quando tem a felicidade vamos chamar de felicidade ser escolhido para um cargo de prefeito do seu município é um cargo maior ele não pode se autoprivilegiar ele pode sentir que aquilo foi uma oportunidade que Deus o deu e as pessoas e aproveite ela com bom senso para que você crie uma boa história faça uma boa história porque naquela cidade você vai passar a vida inteira nas calçadas e as pessoas vão olhar pra você a vida inteira naquelas calçadas se você praticou bem os caras vão olhar pra você e dizer ali é o cara mas se você praticar o bem eles vão lhe chamar de caralho esse caralho não fez nada pra sua cidade e zele por essa oportunidade e assim eu digo para o meu secretário que o dia a dia a cada dia a gente pode levar um serviço bom o dinheiro pra um pra aplicar no serviço público ele não tem valor às vezes mil reais bem aplicado vale mais do que cem mil reais mal aplicado e é assim que nós temos que sentar e pensar no desenvolvimento dos municípios principalmente na mente mal política do povo. Como é que é o relacionamento lá com o poder legislativo por exemplo? O poder legislativo nós tinha na eleição agora pra pra governo ouve assim um desfechozinho mas a gente continua com uma orinha na câmara mas que eu trato bem eu eu preciso dos vereadores não da situação como eu preciso dos vereadores de oposição eu acho tão bacana uma câmara que é bem dividida que tem vereadores de oposição que tem vereadores de situação isso se torna uma sala de aula para o prefeito ali você vai ouvir aqueles gritos aqueles aquelas cobranças e dali você vai tirar muitos proveitos e eu respeito a todos eu não quero nunca precisar de um vereador pra mim chegar nele e diga assim vote nisso que que não seja de interesse das pessoas do município eu quero precisar dos nove vereadores tanto da situação como de oposição que eles tenham aquele pensamento que a nossa função é de cobrar o legislativo é de cobrar o executivo de ser fiscais do povo de zelar pelo gasto público e de fazer política só no ano eleitoral. Bom uma colocação aqui eh o senhor tava falando da infraestrutura agora há pouco e o Léo Oliveira ele disse assim que a rua dele lá era tinha era muito ruim não tinha saneamento básico e agora a rua tem saneamento básico por causa que o senhor mandou fazer mesmo e fez né? Portanto eu tô muito satisfeito com isso e a Maria Souza pedindo pro senhor mandar um alô especial para a comunidade Santa Maria na zona rural de Capitão de Campos. Santa Maria mãe de Deus. O meu abraço vai pra todos vocês e dizer que essa comunidade é uma comunidade mais longe do nosso município fica quase quarenta quilômetros que hoje nós temos estrada pra chegar lá que nós temos hoje uma quadra de esporte temos um colégio que funciona nós temos água nas torneiras e quero dizer que essa comunidade ainda falta muita coisa pra ser feito eh como por exemplo nós temos um problema muito sério de energia naquela comunidade a energia da Equatorial chega lá ainda monofásica em uma e uma comunidade a segunda maior comunidade em população do nosso município lá a gente não pode ligar um ventilador o computador desliga e com isso fica difícil de mais execução de serviços de serviços de qualidade aquela comunidade como por exemplo o tratamento odontológico que a energia não puxa os aparelhos odontológicos e assim apesar dos nossos esforços ainda falta esforço de outras de outros setores públicos que tem que ajudar no desenvolvimento não só da Santa Maria. Um abraço aí meus amigos e amigas da Santa Maria. Bom prefeito nós estamos quase que encerrando aqui a nossa entrevista na realidade um verdadeiro bate-papo muito gostoso aqui né? Com a participação do pessoal que tá em casa também muito bom e daí a gente quer deixar o senhor à vontade aí pra sua mensagem final e também mais alguns registros aqui de participações a remédios de lá de capitão de campos da Vila Mandar agradece aí o senhor pela belíssima quadra e a praça que foi feita aí na Vila Mandar parabéns ao prefeito parabéns ao nosso prefeito time Medeiros gratidão aí por tudo que o senhor fez e faz aí a nossa comunidade Lagoinha o estádio a nossa pracinha a reforma da escola nossas estradas muita gratidão admiro muito aí o seu trabalho é o Carlos César conte comigo só gratidão e muita gratidão é claro que aqui a gente não fez o registro aqui talvez que nem de um terço né? Foram muitas as manifestações e eu creio que o senhor com essa relação que o senhor tem com a população essa popularidade que o senhor tem e aí daqui pra gente fechar eu queria até relembrar que um momento que foi assim vamos dizer assim um um grande destaque até nacional que foi a sua a sua iniciativa de cegaria por um dia lá aquilo ali chamou bastante atenção pela sua popularidade a sua humildade enfim então tudo isso mostra aqui o carinho as imensas mensagens que estão chegando por aqui muito obrigado aqui pela sua entrevista desse senhor a vontade aí pra sua mensagem sei lá fica a vontade aí pra suas considerações finais eu gostaria só de falar mais duas coisinhas né uma é que no sábado agora nós elaboramos um um projeto de incentivo a compra local e esse projeto vai ter um sorteio amanhã pra todo mundo que comprou no comércio local a ideia disso pessoal é que uma cidade pequena que é localizada entre piripiri e campo maior perto de teresina o comércio pra ser desenvolvido é preciso a gente aplicar muito é preciso a gente tá muito influente e com isso muita gente sai de capitão de campo pra comprar um quilo de arroz em piripiri e ele nem faz os calcos e eu tive essa iniciativa juntei o comércio local e fizemos uma campanha de mais ou menos cinco meses cinco meses com esse sorteio com a participação da prefeitura e de todos os comerciantes e amanhã vai ter essa grande festa eu acredito que mais de duzentos mil cupons foram distribuídos durante esse período e esse sorteio amanhã esse sorteio eu conversei já com diversos comerciantes ele me disseram que foi significante que a campanha valeu muito que muita gente chegou a dobrar as vendas quer dizer quando se tem ideia coloque ela em prática e também no sábado nós temos a a final do nosso ruralzão ruralzão envolve catorze equipes e nós chegamos a final a final acontecerá na comunidade Lagoinha e tem uma premiação de vinte mil reais também essa premiação e vai ser feita esse entregue amanhã só finalizando deu pra entender o pessoal e eu convido vai dar muita gente falando na questão das quadras né eu acho que eu sou um dos poucos prefeitos que faz quadra de esporte de qualidade com recurso próprio já fiz quatro e segunda-feira inicia mais duas em mais dois bairros é levando esse serviço um compromisso que eu fiz de deixar em cada colégio uma quadra de esporte que possa levar a educação de mais qualidade obrigado amigo da imperial obrigado vocês de cada tanto de campos vocês também mandam mensagem reclamando que eu tenho certeza que falta um bocado de coisinha aí um abraço a cada um de vocês e do prefeito de vocês a mensagem que se Deus me permitir saúde e muita fé e vontade continuaremos até o último dia de gestão fazendo gestão obrigado